Fossa e bem sabe Há dias em que o churro cai A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz E você não sabia O quanto, o quanto eu quero O quanto eu sou sincero Já não há razão Para ser mais triste Mas o amor ainda existe Você não sabe o quanto Eu te quero mais Fossa e bem sabe Eu não lhe prometi O mar de roças Nem sempre o sol brilha Também há dias em que o churro cai Fossa e bem sabe Eu não lhe prometi O mar de roças Nem sempre o sol brilha Também há dias em que o churro cai A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz E você não sabia O quanto, o quanto eu quero O quanto eu sou sincero Já não há razão Já não há razão Para ser mais triste Mas o amor ainda existe Fossa e bem sabe Você não sabe o quanto, o quanto eu sou sincero Quero mais Quero mais Fossa e bem sabe Eu não lhe prometi O mar de roças Eu não lhe prometi O mar de roças Nem sempre o sol brilha Também há dias em que o churro cai Você não sabe Você não sabe Você não sabe Tchau Tchau Tchau